Olá meus queridos inscritos e inscritas sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Arena Summoners Wars com Jack Tricky este é mais um episódio de tutorial de Toa vale lembrar aqui para você que eu vou explicar a estratégia para você passar deste chefe ou desse andar mas antes disso você precisa ver a introdução deste vídeo Ok onde eu explico os monstros e as runas que eu estou usando um time farmável e vale lembrar também que nos próximos meses estes chefes vão mudar de andar mas não tem problema a estratégia que você vai usar é a mesma o time é o mesmo tudo igual aqui só muda um pouco a dificuldade então vamos ao tutorial é bom pessoal este aqui é um andar que também costuma ser muito difícil também costuma dar muito trabalho para galera em geral mas eu vou mostrar para vocês que esse time aqui também faz esse andar tranquilo e sossegado beleza vamos dar uma olhadinha aqui na estratégia que nós vamos usar para matar este chefe não é bem chefe né mas é como se fosse viu eu acredito que esse andar aqui vale por muitos chefes muita gente também vai ficar travado aqui porque demora até você conseguir entender a estratégia para matar porque são cinco caras ali curando é tem dois ali que revive então é um pouco complicado tá galera eu acredito que nessa primeira parte aqui você não vai ter muito trabalho só toma cuidado aí com os ataques do bado desses grifos né no bareta que de repente pode dependendo das suas funas pode ser que cause algum dano não sei né mas eu acredito que aqui não tem nada de especial não que precisa falar vamos ver o próximo andar aí o que que vem o que vem Pois muito bem, olha só. Galera, aqui nós temos três raox. No último vídeo que eu postei aqui das Ocult Girls, eu expliquei para vocês que com dois raox já era difícil. Mas se você tiver um Veromos igual o meu assim, que bate estuna todo mundo, aí fica tranquilo, vocês já perceberam aqui que fica bem fácil, beleza? Ai, essa foi engraçada, não posso negar. Bom, pessoal, resumindo aqui, foca nos raox, tá? Foca nos raox, porque senão eles vão bater aí e eles vão matar o seu Bernard, provavelmente, ou o seu Mave, dependendo de quem você estiver usando ali. Foca nos raox, e é claro que assim, não dá para descuidar desses raox de água aí também, que eu não lembro o nome deles, porque eles vão focar no Bareta, e eles têm um potencial de dano relativamente alto também, então pode ser um problema. Na verdade, é, o raox é mais perigoso, tá? Foca nele primeiro, mas os outros também são perigosos, então aqui, novamente, é a área que tem essa skill aqui, ó. Você vai dar Slow aí, para todo mundo. É, você vai dar Glace Hit. Então, fazendo isso daí, você garante que você não vai morrer para um ou dois hits, beleza? E é isso, acho que não tem nada de muito especial aqui que eu possa falar, não sei. Mas esse andar aqui, definitivamente, essa parte do andar, né, não é assim tão simples, tá? Mas nada que a área não resolva. Espero que vocês tenham a área, viu? Mas vamos para o chefe aqui, aí, olha só, tirou metade da vida do meu Bareta. Um hit. Então, aqui ele tem esse contra-ataque também, é bom evitar atacar ali a hora que ele está com o contra-ataque. Acredito que é isso. Não dormiu. Não tem mais onde bater, eu tenho que bater neles. Olha aí, ó. Quebra a defesa ali, ataca junto. É isso que pode acontecer mesmo, tá? Que talvez você vai precisar ter runas suficientes aí para aguentar alguns ataques. Quando você não conseguir stunar, pôr para dormir, enfim, qualquer coisa do tipo. Bom, vamos lá. Por que esse andar aqui é difícil, pessoal? Esses cinco caras aqui curam, tá? A Mihail, aqui no meio, ela dá um escudo de três rodadas ainda, que vai fazer com que você cause metade do dano nos oponentes. E os Garrutas aqui, eles ainda revivem, tá? Então você tem que tomar cuidado ali. Eles não causam, assim, muito dano, mas você precisa bater rápido para conseguir matar, porque senão eles vão ficar curando toda hora. Então aqui, pessoal, o importante é o seguinte, mata primeiro os Garrudas aqui, tá? Porque são os caras que vão reviver, então você não quer que ninguém fique revivendo nada. E faz isso aqui, ó, usa a habilidade da área, a habilidade dois da área, para dar o Block Hill. É claro que pode falhar, como vocês viram, acabou de falhar, mas é basicamente isso. Você escolhe um ali que você vai atacar e bloqueia a cura dele. Daí você foca nele e vai batendo, vai enchendo de DOT, vai stunando, normal, entendeu? Mas na hora que você quiser, simplesmente... Olha, ele não toma nada, ele não estuna, não dorme, não faz nada esse cara aqui, entendeu? Mas enfim... É isso aí, ó, botando para dormir aqui, não dorme. Pô, o bicho deve ser imune. Aí vocês viram aí, começa a curar, continua batendo, continua batendo, uma hora ele morre. Foca ali em não deixar o outro reviver. Depois que você matar esses dois aí... Ó, vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo. Vamos tentar de novo aqui. Pronto, agora sim, conseguiu o Block Hill ali. Beleza. Agora que ele já está praticamente morto também, né? Mas vai fazendo isso com calma. Você bloqueia a cura de um deles, aí você mata ele. Depois você vai jogando, vai se curando, enfim. Depois você vai, bloqueia a cura de outro. Aí você mata o outro. E depois é só ficar batendo mesmo, tá? Mas dependendo de como tiver o seu time aqui, pode demorar um pouco. Ó, usa a habilidade do Baretta aqui sempre no cara que estiver mais perto de jogar. Porque assim ele não vai curar. Olha, eles não dormem. O que é isso? Nós tunamos todo mundo aqui, ele já vai morrer, beleza. E depois você escolhe aí qual que você quer matar primeiro. A Mihael, ela é um pouco mais perigosa, porque ela dá um escudo que vai te atrapalhar muito, tá? Vai demorar ainda mais para você conseguir matar todo mundo se tiver com escudo. E a cura dela é muito forte. Então tenta matar ela primeiro aqui. E por fim é só matar os belos, ok? Acho que é isso aí. Bom, espero que tenha ajudado aí, pessoal. Vocês viram que realmente não teve muita dificuldade aqui. Mas eu sei que vai ter muita gente que vai ter dificuldade sim neste andar. Por isso que eu estou gravando. Eu lembro que foi um dos andares aí mais difíceis também de passar à toa pela primeira vez que eu fechei ela, tá? Então está aí o básico que você precisa. Como eu disse, esse time aqui eu pensei muito antes de fazer ele. Ele é um time que realmente é bom para praticamente todos os andares de turma, tá? E é isso aí, pessoal. Este foi mais um vídeo aqui do Andar 94. Vamos rumo ao 100. Agora eu vou gravar o 99, beleza? Então se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like. Compartilha com a galera da sua guild também. E é claro, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, beleza? Então obrigado por assistir. Nos vemos no próximo vídeo. E falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri